O galho só sumiu do jogo porque eu parei de jogar Já que o pro player de galho saiu do jogo Então vamos nerfar ele Vamos aproveitar Deve ter ganhado dissipar brumas aqui também Perfeito, esses ataques da distância É maravilhoso para um salteador Se eu quiser montar no mamute eu tomo dentro dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai daqui Sai daqui Lá vem mais air de Tobara Vou ter que ir para esta área também Vou ter que ir para todo lugar Tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo Tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo Porque está difícil Não pode ser feito Que pirata é renegado Talvez ele saia para atacar Se sair para atacar vai ser bem chato Eu posso salvar ali o meu aliado né Do Tyrion Ou eu posso tirar as cidades dele Eu prefiro tirar o full stack do Tyrion Olá Tyrion, tudo bem? Sabia que você nem queria correr A moda de reserva automática é grande A moda de reserva automática é grande Mas vamos lá people Botamos a noção Bones dos lobos aqui agora Bones dos lobos sinistro Ele pode ficar aqui Vocês combateram junto Mas Robin Isso eles fazem Morska Morska E aí Não, a espada de quem não vai para trás, está todo mundo aqui. Cheio de Skycarrer chegando ai. Prepara. Vem uns dois Calpeloba aqui para trás. Cheio de Skycarrer. Esta área está morta. Dê-nos ruínio! Eles vão acertar. Cheio de Skycarrer! Pegue seu coração! Attack quatro mortais! Pegue seus caros! Pegue seus marados. Pegue seus caros! Pegue seus caros! Pegue seus caros! Sim, Senhor! O que você ganha? O que você ganha? Ataca os mortos! Agora é o nosso tempo! Ae... vai lá! Persegue aí! Tem louco pra caramba! Perseguei! Com vontade! Tô mandando até artilharia pra porrada! Acho que é isso! Não vai passar mais ninguém pelo visto? Talvez pegue esses daqui, hein? Vamos ver! Tem 4 lenda crassa só, mas vai lá! Ok, agora só tem 2? Não, tá bom! Ah, gostou dessa song girl! Nossa! Que coisa horrível! O Tyrion mamou gostoso agora, hein? Eu vou até abandonar esse portão aqui, acho que... Se bem que... É, agora só tem que tá um pouquinho melhor. Se esses piratas saírem pra atacar, eu vou abandonar o outro, tá? Reduz a manutenção aqui... E... E... O wolf vem pra cá... Sem tomar atrição de preferência... Pelo menos a região aqui tá compartilhada, qualquer coisa... Dá pra recuperar... Dá pra recuperar... Aqui a gente vai ter que vir aqui pra essa tralina... Se a gente quiser recuperar alguma coisa... E ainda assim eu vou ter que lutar, fiquei, né? Põe o mamute pra você ver se ajuda essa resolução automática, que tá difícil, cara... O jogo não gosta de você não... O mamute não mexeu nem um centímetro da... Da... Da resolução automática... Tá... Vocês podem ficar aqui no creme de escondido... Todo mundo junto aqui... Mandar só os caras na frente, na verdade... Deixa os bárbaros... Respirar um pouco, né? Que os caras tá machucados, velho... Esse aqui também... Pode... Mandar vocês embora... Não, não, não! Não, não! Não, não! Que foda! Que foda! Para os deuses! Os deuses escondidos me mandaram! Isso é o que os mestres fizeram! Os deuses demandam! Cê-me e o 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 o? E aí, tomou o Lee. Opa! Os Marauders, nos dê caráter! Ataca os mortos! O que foi manifestado? Muito bem! O Univ Scatter! Agora, vamos lá! Vem os olhos! Vem os olhos! Os Marauders, nos dê caráter! Meio a meio! Estamos rompidos! Shaman! Sorcerão! Os Marauders, nos dê caráter! Os Marauders, nos dê caráter! Os Marauders, nos dê caráter! Grande sismo, meio a meio o jogo. Durou dois minutos exatos. Vamos ocupar. Eu não vou te levar. Caráter! Por último! Hummm... Com esse daqui de espalhar corrupção. E... Comerir a pilhagem. Vai ser útil. Vai ter rebelião. Espero que seja um dos povoados que eu consiga defender. Vem o que você pode fazer! Nosgar! Aqui... Pode colocar aqui. Vamos subindo pra cá. Tem que achar o Egg. Escudeiras... Você pode colocar aqui Dá para a gente ir para cima dele Ali no altar a gente tem a Fênix Agora está mais de boa Vamos lá, vingança Eu tenho minha vingança Só vamos mudar ali Deixa eu mexer, mexer Qual o objetivo dessa campanha? O mesmo objetivo de todas as campanhas, divertimentos E eu estou me divertindo para caramba Achei um exército do Delore aqui Diretamente de volta para o futuro Dinheiro não tem nada que eu quero gastar Porque a situação está tensa e dramática Mas Morath Se você puder assim pegar o santuário de Kayne Sei lá, qualquer coisa do tipo Me ajudaria bastante Aparentemente ele fica parado aqui mesmo Então deixa os piratas ali no portão, não me incomoda não E tomara que a rebelião saia de Kalin Uh, nossa Dá bem que sair daqui Vem A CIDADE NO BRASIL 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 Acampa Beleza, já consegui tirar uma graninha Redução de manutenção Urgente Todos os mamuts são bonitos Como assim esse mamute é bonito Todos são lindos Vou levar você, amiguinho Agora vamos procurar o Eagle Que ele está em algum lugar Não sei porque ele decidiu quebrar todos os gatados com a gente Do nada Mas vamos lá perguntar pessoalmente por que ele fez isso Faz questão Foi o Stag aqui, vamos Ficar aqui de boa Mais um turno pago para a carruagem Vou pegar mais um arqueiro aqui Só pelo menos Se bem que pode, não posso cancelar o tratamento agora Deixar ele mais perto Mas acho que agora esse exército aqui sozinho consegue Tem campeão do salteador aqui agora Para bater no perfurante Seria melhor que tivesse campeão do salteador aqui também Mas a gente vai com o que a gente tem Tem a fênix Dano mágico Dano mágico e o anão é super necessário Então vamos ver Fazer que vira uma VTuber Sugar Bomb de dois meses de altura Claro Com certeza Atacar a guarnição Minha renda está triste Vou ter que pilhar a tora e virar se eu quiser sobreviver por uns tempos E é isso ai Tem que não pesquisar essa caçada agora não que eu não vou conseguir fazer ela agora mesmo Faz esse monedos gás de automar Ajuda bastante É que eu tenho que andar pra caramba E pastor Vamos ver aqui Se bem que pera Mexi o Beorg Mexi A guerra é despeje A guerra é despeje Se bem que é Fecha A guerra é despeje Nenhum acima de 10 unidades É só virar vassal que você aprende Como é que é cru, tá vendo? É incrível isso Aqui também é a mesma coisa Nenhum acima de 10 9 unidades 9 unidades 10 unidades 9 unidades Algo de errado não está certo Eu não sei, João Máquina sem da máquina Tileia lotada do Swiss Tag aqui Só porque eu deixei isso pegar uma cidade Atenção Tem Bom, eu não quero que ninguém fuja Então Porque se eu lutar vai fugir alguém com certeza Dá pra alcançar a Torachar agora? 36 mil de pilhagem É um bom valor Vamos salvar aqui E lá pegar essas dadinhas Tem uma data especial de mod aqui Essa terceira, quer dizer, essa quarta Tá, o canhão pode ficar mais ou menos aqui Que aí você pega um modo melhor pra atirar Aí vocês vão ficar aqui pra começar E eles estarem com as unidades aqui do lado que eu quero Pra acertar com o canhão Minhas plantarias Pode ficar aqui Mamute e Hidra aqui E tá aqui, ó Hidra Dane Aí, vamos ver a unidade de mod Como é que ela é Hidra Dane Faz sentido E vocês entrem pro portão Aí, essa palavra de canhão foi bonita Finalmente ela foi pra um lado decente Nossa senhora Não, esse tiro pegou em cheio Caos Maralus! Cacetada, mano Esse também foi muito bom Pois eu vejo lá, Efrid Qual batalha que eu vejo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Matinhando esse cara aqui agora Opa, quem se aproxima Pastelaria Onofre Aí, finalmente, Meg Isso é um sonho de pastel aí, ó Pastelaria Tem uma pessoa aí no chat Que viveu pedindo pastel, velho Ajuda essa pessoa, velho Obrigado pelo follow Chamei Vendo, inclusive Quem diria O maior crossover da história Agora A pastelaria chegou, velho Eles vão se aproximar Impossível Maluco, tem um cliente Um potencial Que acho que vai entrar Em Valência Pra você Caraca, o maior crossover Desse canal até hoje 96 Partiu Exclamação Warhammer, Mizer Exclamação Warhammer, Mizer Isso é o que os Maestros fizeram! Vamos acertar eles! Mas o que foi isso? Ah, eles fizeram o martelo de bomba na protetora e voa! Eles fizeram o martelo de bomba na protetora e voa! Os Maestros fizeram o martelo de bomba na protetora e voa! Os Maestros fizeram o martelo de bomba na protetora e voa! Não há certeza! Os Maestros fizeram o martelo de bomba na protetora e voa! Me dê o martelo de bomba na protetora e voa! Só preciso tirar esse leão branco ali e a gente precisa descer todo mundo. Tá difícil ficar tomando tiro de lançar setas em 3 grupos. Os Maestros fizeram o martelo de bomba na protetora. E a gente precisa descer! A gente precisa descer! E a gente precisa descer! A gente precisa descer! E a gente precisa descer! Está difícil de descer! A apresentação é tão importante Morde! Os Marauders Chaos! Agora! A batalha está pronta! O time dos anti-grandes aqui não tem problema Tenta mil de pilhagem pro caixa agora A gente sobrevive mais um pouquinho com a nossa renda negativa de sete mil Nossa! O cara voou trinta metros aqui com o tiro de canhão Eu nem conhecia essa música, pra falar a verdade A pilha aqui Norska O Alastar Tá aqui então eu vou ocupar já Mais um negócio pra dizer manutenção do exército Tá bom Vamos melhorar isso aqui Ordem pública Esse aqui de pilhagem Melhor anjo real que é que tá mais do lado ali da Tileia Provavelmente é esse que cometeu louco Tá, eu não sei se você consegue pegar essa daqui não hein Ainda mais que o otário cuidando dela Se bem que a guardação de Torre Vireza só é sinistro e quando é Torre Vireza que tá cuidando dela Fora isso até que é de boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver o que que vai fazer Baguncinha Quanto de pilhares Essa belezinha Tem que ter três mil Challenge accepted Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra fazer um intercalado assim Que a gente manda a galera toda aqui para um câncer da muralha Que a gente manda a galera toda aqui para um câncer da muralha Deus me manda! 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 Lider dos soldados! Deus me manda! Deus me manda! Mano essa briga de projeto eu ganho É o que os mestres pedem! A torre de vocês ta bem bosta em Eu achei que ia vir raio sinistro aqui Mas ta até aqui bem de boa Cadê? Eu perdi o meu mouse Esse é para o player, perde o mouse É que é foda que meu Warhammer fica em tela cheia Então o mouse passa pro motor Ai eu to as vezes focado no jogo e não vejo Kill the sovereigns! Your will! Yes lord! Os deus demandam isso! Estão prontos para matar! Sim! Eles vão se acertar Nos quantos do que você quer dizer? Veja o seu mestre! Resulta, ai que você quer fazer o seu mestre! Culations de poder! Merde! Tivertos! Minha Terra! Me manda! Como você disse! Os Berserkers vão sair limpando tudo e os músicos estão aqui para limpar Quer dizer, para tancar Consegue acertar aquele Guerreiro das Sombras ali dentro? Se conseguir, é show Opa, pegou o alcance aí, de uma forma muito difícil, mas pegou Jor-El, Caos Marauders Caos Marauders Cadê as Irmã de Avelhorne? Por favor, que elas tenham subido aqui na muralha Não, estou vendo flecha mágica caindo ou está aqui? Vamos ver se agora eu consigo pegar elas Nossa, tem destino superior Destino superior das Irmãs está muito bom Estão quase quebrando o portão aqui, pelo menos Estão quase matando todo mundo ainda, só não perseguem ninguém para descer lá atrás deles Sim Vai com cima das Irmãs de Avelhorne Vá para o Senhor! É o Senhor! Eu vou subir vocês aqui. Vamos jogar os machados que a gente tinha lá em baixo. Tem que ter machado ainda. Tem que ter machado ainda. Pronto. Acabou a festa. Está dando tiro livre aí, velho. Guarda esse lugar! Chaos Moronas! Nós estamos pesados! Olha o seu filho! O Reino! Ele matou! Abre seus caras! Forra! Forra! Nós somos Invincibles! Eu já ouvi isso durante o segundo desenho! Forra agora! Forra agora! O que? O que você tem? O vento se torna contra nós! É, meu irmão! Forra! A batalha está pronta! Você vai! Achille! O vento! O vento se torna contra você! Skycutter... Três Águias, uma Fênix... um Dragão... e um Otário... Uau! Vamos nos saque! Sim, Senhor! Guarda esse lugar! Espere para a guerra, se movimenta! Sim, sim, Senhor! Guarda esse lugar! Esse é o meu secretário! Ataca-los! Khaos, moradores! Por Khaos! Dê-me o sangue! Precisa de uma ajudinha aqui, velho! Khaos, agora! Tão morto, manifesto! Parabéns-nos, mestre! Cuidado o inimigo! Tão morto! Essa área é sagrada! Tão morto! Vem com o herói! Shaman, sorcerer! Matem-los! 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 Justiça-os! Matem-los! Khaos, moradores! Matem-los! Matem-los por sangue! Por morto! Positão! Eu vou! Matem-los! Vá! Os deus escutados me mandam! Eles voltaram aqui, agora dá pra terminar de matar eles. Pegue-os! Muito bem! Vamos lá, né? Tem que chamar a atenção deles agora. O Amojo não volta. Ataque! Ataque! Por trás ali, talvez eles corram antes de eu matar todos os voadores. Acho que é até mais fácil isso acontecer. Caos-merauders! Vá! Pegue-os! Encontre-os! Vá! Vai estar lá na frente, carnaçol e volta. Tenta provocar eles. Correu também. Acordaram. Pelo menos o otário acordou. Com a velocidade! Aqui pra mim já está ótimo. Nosso magico destruiu a espelha! Batalha pronta! Traga-nos para a carnage! É o que os mestres fizeram! Você vai morrer se for pra lá. O que? Vá! 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 Agora liberou todo mundo aqui, a gente dá a volta. Vá! Vá! Agora é o otário! Vá! 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 Sobrou ninguém pra lutar praticamente, mas vambora. Vá! Vá! Posicionar! Deitar até meu mamute na porta... Nossa... Geospiro de o muro! Estou botando ferro. Está fora! Eu estou derretido, velho. Pronto para cair! Manevelo! Sim! Essa é a minha esperança, Karnossauro. Vamo lá. O meu mago foi derretido em dois segundos, pelo visto? Uau. O que tá acontecendo? Ok, velho. Karnossauro. Karnossauro. Diga-nos, Karnossauro. Karnossauro. Eu quero que o mestre me faça. Os braços de Deus, que os braços de Deus, que os braços de Deus. Diga-nos, Karnossauro. 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 Diga-nos, Karnossauro. Diga-nos, Karnossauro. Vamo mal. Karnossauro. Marauders! O Trajá nos envolve! Pegue-os! O que você quer? Traga-nos para a source! Prontos para matar! Corre! Prontos agora! Começando com o dragão! Não vou ter vindo para brigar com o dragão ainda não, velho! Vamos ser mortos! Chaos Marauders! Isso não tinha sido feito! Líder das sobrancas! Não! Chaos Marauders! Roar! Fácil! Aí! Virou pó! Vamos lá! Carnossauro e Bjorn! Com alegria! Fiz martelo de guia agora nas costas com o cabo para cima, né? Sim! Calma que não acabou ainda! Não acabou ainda! Calma! Ainda há esperança nesse mundinho! Agora como é que eu estou indo para o dragão lunar? Não sei! Mas ainda há esperança! Opa! Lá vem o Tarion! Vem o Tarion! Vem a ser solado imediatamente! Opa! 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 Morreu! Opa! 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 Eta! Opa! Certo, meu Deus! Será que o Mestre já foi? Certo! Certo! Certo, meu Deus! Escute isso, Mestre! Certo! Sabia ajudar o general aqui agora aqui, hein? Esse dragão vai vaipar a gente, velho. Toma! Sai, desgraça! Carnossauro é anti-grande, toma essa. Eu não sei se eu consigo finalizar aqui. Você não morra, Carnossauro. Yeah! Força do ódio! Lide com isso, otário. O coragem nos falhou! 37 anos de curso, velho. Respeita. Agora é o nosso tempo! Ok, perdemos a infantaria, uma carruagem e nosso querido espalhinho aqui. Eu vou pilhar. O Hound compreende. O mestre do trigo. Para a matéria! Para a matéria! Desenvolve o mundo! Aí, põe esse daqui de 10 manutenção Mais importante, né Ah, já posso até recrutar a barba assaltadora que eu perdi, sucesso Ahn Acabou, acho que eu perdi, então demora um pouquinho mais, né Não posso ficar 4 turnos parados aqui, não De 10 manutenção de novo Ainda bem que aquele exército de Tobaro deu uma recuada aqui Não tinha força a brigar aquele não, viu Bom, com 90 mil no tesouro, acho que a gente tá seguro pra ficar um tempinho com a renda negativa, né Eu acho Entendido, no pral Ok Ok, estamos chegando aqui no desafiante, primeiro Ahn, põe a reserva mágica Você, aqui vamos colocar treinamento Você, ataque frenético Você tá pronto, pode ir pra cá Ahn, não vamos dar tempo eles recrutarem, né Vamo lá É hora de mandar o ave Fênix Cadê? Ela tem a generação? É... não Fire Convocation Ela não Vamos para essa generação Triste Pede pra nerfar, noob Chaos Marauders Agora é a hora Agora é a hora Pede pra nerfar Pede pra nerfar Sua família chegar na hora Aí é complicado Pede pra nerfar Pede pra nerfar Lá Pede pra nerfar Oda Carro Coce Caio Na hora Feito Las manas E foi para o Limbo. Quero ver segurar aqui a minha frente. Sente a pressão, neném. Eu não tenho mais disso! Meu deus estão fechados! Chaos Marodos! O que fazer? Venha! Para mim! Chaos Marodos! For Chaos! For Chaos! Muito bem! Pronto para matar! Eu estou caçando meu mago, velho. Esse é o mago! Provinçam meu mago! Chaos Marodos! É! Chaos! For Chaos! Sua vontade! For Chaos! Obrigado, Marodos! O Darker é atacado! Aparece sua alma! Enquilem sua alma! Pronto para matar! É! O Darker é atacado! O Darker é atacado! Aparece sua alma! Associação! Vai estando na cidade, então foda-se. Mais uma cidade de Norska. Rumo ao campeão. Se onde eu estou está com 19 graus e eu ligo o ar no 21, fica mais frio ou mais quente? Fica mais quente. Lovely. Ok, vamos só ocupar aqui O outro vai ter que fugir, não tem muito o que ele fazer Coletor de barbas, ótimo Mais barbas para minha coleção Uma noite de sono muito agradável Conquistou vitória sobre os anões várias vezes E assim a gente vai chegando Campeão Recurso aqui, show Mais redução de... Se bem que se eu colocar... Eu não consegui reduzir, dá uma atenção, né? Se eu colocar recurso Não esquece o recurso, coloque isso aqui Guarnição Rabbid, Frenzy, Attacks Os machados usados pelos Scalpelobos são Grandíssimas presas Cheias de veneno Que podem infectar o oponente com uma fúria Incontrolável Fazendo com que eles lutem mais tempo Sem se preocupar com sua segurança Sword psicótico, ataque? Uh, 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 é bom demais Uh, uh, aí, é bom demais Unslaver os summoners Unslaver os summoners O bar por o ali é importante Vou aceitar derrubar esta bagaça aqui também Alguém quer não mexer? Você não está nem se mexendo acho que eu posso ir em marcha Se bem que eu não quero perder esse resto de batalha Vai que me dá um bônus bom para a batalha E ai Eagle, ta em casa meu querido? Nem sinal do Eagle, até então Vem porque ta de boa Nada para melhorar aqui Lotern ta de boa Lúcida da para melhorar isso daqui Esse aqui ai eu não vou colocar muralha Algum lugar para construir alguma coisa Porto salteador Pode melhorar aqui o picos Ficou 90 mil agora eu posso gastar né velho Ordem publica É isso, passo o tornado de novo Norska Não tem um segundo de paz né bicho Não tem um segundo de paz nessa caralha Os caras tirando full stack sem parar Deixar a máquina para controlar essa galera toda aqui E nós vamos duraço para cima Dessa cavalaria aqui Você pode ficar aqui de boaça aqui atrás Só bombardeando a galera E você a gente vai lá para cima também Vem para cá Pode atirar aqui num Má e espadachim Espada Aqui O resto aqui Vem para cá Partiu Partiu Pará Para o guarda-sepado Para o guarda-sepado Oh! Espanca esse Elastar aí velho Tá me tirando? Se ele levantou alguns, não vai atrás dele Yes! Tiro perfeito Dois tapa no do gargão e já ta como Prontinho da Silva O que é isso? Vira todo mundo aqui no Alastar Comedia Não é uma espada de Kine, mas a gente consegue ficar com 900 de dentro da arma A Beor vem pegar o Tyrion aqui Um montinho do R1 Ganhar um certo saqueador Liriana aqui Parece que eu quero dar guarnição né, então foda-se Deixa eu pegar o meu herói Eu não sei o nome do Tyrion! Eu não sei o nome do Tyrion! E ai canhão! Vai lá máquina, divirta-se na perseguição É que ela não parece ser caído não, tá normal Mas eu acho que o Tyrion ta em marcha né, ele deu um rolê pra chegar aqui Então ta de boa Mas no que das dúvidas, persegue ai vai Ai ó, viu? Só deu... Pfff! Já trocou a costela, tá cansado o jogo Sacrifício Só passar esse truque que eu já salvo Bom, o Beorg já tinha o tributo do Tyrion e do Alastar então Nem uma surpresa ai Venha aqui Morave com seus incríveis exércitos de 5 unidades, parabéns Nunca duvidei de Harganeth, olha lá, 5 exércitos de 10 unidades, que dá uns 4 stacks e meio Quero ver quando que vai vir a frota dos hobbits, tem como gente puta se me atacar Lucrezia vindo com full stack, vou ter que dar um pulo ali na star depois, muita gente Música O que é isso? Parece que eu roubei deles, aqueles que sofreram o fremeio da lâmina deitada na espada do tormentador, não conheceram somente a dor, sua própria mente será destruída por abusos terríveis, a espada é boa, que ela não deixa os cara fugir. Deu pra repor aí, ver se eles atacam? Deu né, suave. Deixa eu salvar aqui em cima que eu não posso esquecer que o foco aqui agora de briga é aqui ó. Aqui o negócio tá louco velho. Você quer... Você quer... ... ... Legenda por Sônia Ruberti